14 E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente Tomara fora frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compre ouro Aprovado no fogo para que te enriqueça E vestimentas brancas para que te vista E não apareça a vergonha da tua nudez E unjo os teus olhos com colírio para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Se pois zeloso arrependa-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo E ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Senhor te louvamos pela tua palavra Te adoramos, podemos nos sentar em nome de Jesus Cristo Toda verbalização da palavra de Deus Toda verbalização da palavra de Deus O propósito é religar a criatura ao Criador Toda mensagem de Deus tem a finalidade de religar a criatura ao Criador Quando eu digo que o propósito de Deus é religar a criatura ao Criador Eu quero que você entenda que Deus, o Senhor Ele perdeu o contato com o homem Quando o homem desobedeceu as suas orientações primárias Quais são as orientações primárias de Deus E que o homem desobedeceu Fazendo com que o homem perdesse assim A acessibilidade ao trono, ao Deus Israel A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia E que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E Deus então começou a chamar a existência tudo quanto existe E tudo que Deus ordenou e predeterminou Veio a existir segundo a sua verbalização Depois que Deus fez todas as coisas A Bíblia diz que viu Deus que era bom E então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Deus então pega no barro, na matéria E constrói o boneco Adão Quando Deus constrói Adão Ele assopra em suas narinas Dando-lhe o fôlego de vida, a alma vivente E a Bíblia diz que Deus introduz Adão dentro do jardim No Éden E dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação Qual é a participação de Adão no projeto da criação? Deus mandou Adão dar nome para tudo que existe E Adão foi dando nome E Deus foi registrando em cartório da eternidade E confirmando os nomes que Adão dava Depois que Adão nomeou tudo quanto existe A Bíblia diz que Deus, o Senhor, viu que não era bom que o homem ficasse só Deus então adormeceu Adão E a palavra de Deus diz que Deus tirou da costela de Adão e fez Eva E quando Deus desperta Adão, Eva está do seu lado E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, dá para Adão e Eva a oportunidade de habitarem dentro do jardim do Éden A oportunidade é essa de habitar no Éden e governar todas as coisas Gozar do privilégio de ter a face de Deus na viração de cada dia De comungar com o Senhor sem ter que oferecer sacrifício Sem ter que fazer expiações Porque não havia pecado, não havia transgressão, não havia iniquidade Por isso o Criador tinha livre acessibilidade à criatura E a criatura tinha livre acessibilidade ao Criador Quando Adão e Eva moravam no jardim do Éden As plantas não apodreciam Os frutos não criavam fungo As águas não tinham poluente Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden O tamanho da fruta, o tamanho da abacaxi, o tamanho da melancia A polpa da maçã, a polpa da manga A consistência da pera Eu queria que você imaginasse comigo as águas do Éden Águas cristalinas, águas limpas, águas puras Não tinha poluente, as nuvens A grama verde, não existia cardo nem espinho Total equilíbrio dentro do jardim Mais que esse equilíbrio Eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão A postura de Adão Adão de uma forma eretra, equilibrada Eva com a boa aparência, Adão com a boa aparência Eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva A queratina do cabelo A face de Eva Eu queria que você imaginasse comigo a postura de Adão Quando eu falo de Adão, quando eu falo de Eva A minha mente vai um pouco mais longe Porque Adão e Eva são frutos que não tem característica cromossômica e biológica Eva não vem de um cruzamento genético Adão não vem de um cruzamento genético Eles não possuem azim, azão, bezim, bezão Eles são criados por Deus Gerados pela mão de Deus Eva é uma mulher que não foi gerada na placenta Não teve que engatinhar Não teve que trocar os dentes Eva não teve que aprender a andar Porque já nasceu na estatura correta Adão não teve que aprender a falar Porque já nasceu falando Deus colocou as palavras na boca de Adão Adão e Eva são os cinetes da perfeição Habitando dentro do jardim Com plena comunhão Mas mais que a formosura de Eva Que a beleza de Adão O que me chama a atenção é que na viração de cada dia Deus pairava sobre o jardim E o Criador falava com a criatura E a criatura ouvir o Criador Quando a criatura aproximava da viração de cada dia O Criador ia lá ver a criatura E o prazer do Criador era falar com a criatura Comunhão, intimidade, santidade, liberdade de Deus para com Adão E liberdade de Adão para com Deus Só que o tempo foi passando É aquele lugar de estabilidade Aquele lugar de estabilidade Aquele lugar de conforto Aquele lugar de paz A Eva vai acostumar com aquele lugar É a pior coisa que tem É quando nós acostumamos com o ambiente Quando nós acostumamos com o local A pior coisa que tem É quando se torna normal vir ao templo Normal orar Normal ler a Bíblia A pior coisa que tem É quando as coisas se tornam comum demais Deixa de ser adorador E começa a ser alguém que está já Afiado, acostumado A estarem do templo E Eva entrou na rotina E entrou naquele mesmice E um belo dia a Eva estava desocupada no jardim E ela deu ouvido para o conselho da serpente E a serpente orientou Eva pedagogicamente Para que Eva comesse do fruto que estava no meio do jardim Que Deus havia dito que não era nem para olhar E nem para comer E Eva persuadida Convencida Convencida pelas palavras da serpente Eva então vai tomar do fruto Vai comer do fruto E quando Eva come do fruto Ela pede a inocência Adão aproxima Eva oferece Adão também come A inocência vai embora E a Bíblia diz que eles descobriram que estavam nu A primeira coisa que Eva perdeu Foi a inocência A primeira coisa que Adão perdeu Foi a inocência Quando a inocência vai embora Aí vai embora a santidade Quando a pureza da mente vai embora Aí já não tem mais acessibilidade ao céu Porque nós temos a mente de Cristo E a mente de Cristo não é a mente pornográfica Não é a mente imoral Não é a mente cheia de imundiça A mente de Cristo é a mente santa E se nós temos a mente de Cristo O que ocupa o nosso pensamento Não é aquilo que o mundo oferece O que ocupa o nosso pensamento É aquilo que Deus predetermina O nosso pensamento é ocupado Por aquilo que vem do céu A mente de Eva perdeu a inocência A mente de Adão perdeu a inocência Quando eles pedem a inocência Na viração do dia A Bíblia diz que Deus vai chegar no jardim Quando Deus chega no jardim Adão e Eva estão escondidos Eles se esconderam Porque sabiam Agora ele comeu do fruto Eva comeu E eles perderam a comunhão E por que perderam a comunhão? Porque perderam a inocência E a palavra de Deus vai dizer Que o Senhor vai passar no jardim Quando Deus chega no jardim Adão e Eva estão escondidos Porque uma coisa que o pecado faz É afastar o homem da presença de Deus O pecado faz o homem ficar com vergonha O pecado tira do homem a autoridade Tira do homem o brilho Tira do homem a ousadia Adão e Eva agora Estão sem ousadia Dentro do jardim Deus chama Adão e diz Adão Quem te fez saber que tu estava nu? E Adão vai dizer A mulher que me desse Me deu do fruto para comer E eu comi Deus chama Eva e diz Eva o que fizesse? Eva diz A serpente me enganou E eu comi Deus coloca Adão Eva e a serpente em pé E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem E Deus vai dizer Da seguinte maneira Adão Porque tu ouviste a voz da mulher E comeste do fruto Por tua causa A terra Produzirá Cados e espinhos Deus vai dizer Para Eva Da seguinte maneira Porque Deus então vai expulsar Adão e Eva E a serpente do jardim Deus vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim Eu entendo aqui Que Deus decide tirar Adão e Eva e a serpente do jardim Porque Deus não vai dar guarita para quem é desobediente Deus não vai dar casa para quem não é submisso Deus não vai dar proteção para quem não sujeita a sua voz Deus não vai dar cobertura para quem não anda na sua presença O que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus é acolhedor Acolhedor de quem? Quem obedece a voz dele Eu quero dizer que Deus é provedor Provedor de quem? De quem anda na presença dele Eu quero dizer que Deus é supridor Supridor de quem? De quem obedece a voz dele E anda na presença dele O que você quer dizer? Você quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? É isso Então você pegou a senha Se você entendeu isso Porque nem todo mundo é filho de Deus Então toda a humanidade não é filho de Deus? Não, não, não Deus não tem filho do baile fã Deus não tem filho no carnaval Deus não tem filho na boate Deus não tem filho na jogatina Deus não tem filho na casa de prostíbulo O que você quer dizer? Então quem são aqueles que estão no carnaval? Quem são aqueles que estão no baile fã Quem são aqueles que estão no prostíbulo? Se não são filhos de Deus, o que eles são? Eles são criaturas de Deus Eles foram criados por Deus, mas rebelaram contra Ele E quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem come do pão Quem bebe do cálice E quem anda na presença dEle E nós precisamos dizer essa verdade Essa verdade está sendo maquiada Essa verdade está sendo maquiada E está sendo escondida Alguém está dizendo que Marçom é filho de Deus Alguém está dizendo que Macumbeiro é filho de Deus Alguém está dizendo que Espírita, livre, pensador É filho de Deus Só que eu vim como profeta Para essa geração para dizer Que eles não são filhos de Deus Eles podem ser simpatizantes de Deus Simpatizantes do teu amigo, da tua amiga Mas filhos de Deus não é Porque filho de Deus É aquele que obedece a voz de Deus E a Bíblia diz que aquele que se declara Amigo do mundo Se institui inimigo de Deus É inimigo de Deus E não amigo dele Vem comigo por favor Vamos lá Vamos andar Fecha atenção na mensagem Fecha atenção A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira Que Deus expulsa Adão Eva do jardim E quando Deus expulsa A raça humana vai proliferar Mas antes da expulsão Deus vai dizer Eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente Entre a semente da mulher e a semente da serpente Essa lhe ferirá a cabeça E aquela lhe ferirá o calcanhar A glória A semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente E a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher E a abel disse que Deus expulsa do éb Ele disse que da semente da mulher nasceria um Que esmagaria a cabeça da serpente Depois que Deus expulsa Adão e Eva do jardim Gera-se Caim e Abel A abel disse que Caim mata Abel Irmãos Sabe que a humildade abre porta né E eu vou te dar um conselho aqui Quando você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida Se você não souber pergunta Se você tiver dúvida pergunta E se alguém estiver explicando Seja humilde para ouvir Vem comigo por favor A gente diz agora que a descendência abrahâmica está crescendo na terra Quando essa descendência está proliferando Crescendo na terra A palavra de Deus diz que vai crescer a raça humana Deus o Senhor lava a terra através do dilúvio Quando Deus lava a terra através do dilúvio Deus vai abrir aliança com Abraão A aliança abrahâmica de Abraão vem Isaac De Isaac vem Jacó De Jacó vem José José é traído pelos irmãos e vendido para o Egito Dentro do Egito José trabalha na casa de Potifar Da casa de Potifar José vai para o cárcere Do cárcere José interpreta o sonho de faraó Do sonho de faraó José assenta na cadeira Da cadeira morrem três faraó De José vem Moisés Moisés vai casar com Zípora Zípora é filha de Getro Getro quer dizer Reuel Reuel quer dizer amigo de Deus O primeiro filho de Moisés vai receber o nome de Gerso Gerso quer dizer Deus me ouviu no tempo Da minha calamidade A vida diz que Deus manda Moisés, Arão, Miriam Até o Egito Moisés vai ser o veículo que Deus vai usar Para tirar o povo do jugo de faraó Através de Moisés o povo atravessa o deserto Moisés caminha com o povo 40 anos Moisés em pé trabença o mosaico Sobre o povo que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti Que sobre ti levante o Senhor teu rosto E te dê a paz Moisés morre Deus levanta Josué Josué e Caleb conquista a terra Caleb fica com a região de Catesbarneia A Bíblia diz que agora Deus vai falar através dos juízes Entre os juízes Deus levanta Jefité Deus levanta Gideama Deus levanta Ruth E levanta Sansão Sansão é aquele jovem que apaixonou por Dalila Dalila é aquela mulher que perverteu o caminho de Sansão A ponto de perder a visão E morrer nos escômodos A Bíblia diz agora Que Deus o Senhor vai falar com o seu povo Através do ministério sacerdotal No período do sacerdote Eli era um Na casa de Eli estava Ofini e Fineia Dentro do templo estava a arca da aliança Dentro da arca da aliança Estavam os pães da propiciação Os pães da propiciação A vara de arão e a taba da lei Nesse período que a arca da aliança estava ali E que Eli era sacerdote E que Ofini e Fineia era sacerdote Subia de Ramar Um homem chamado Eucana Casado com a mulher chamada Ana Esta Ana não podia ter filhos E Eucana recebeu Penina Penina dava filhos de Eucana Porque Ana não gerava Naquele período que Ana subia Ana começou a orar na ponta do altar Quando Ana orava Eli interpretou Que ela estava bêbada Liberou uma palavra Ana desceu em Ramar Que habitou Eucana Deus abriu a madre de Ana E Ana disse Se for um varama Eu vou dar para o Senhor A Bíblia diz que nasceu um menino Cujo nome foi dado Samuel Samuel foi posto dentro do pórtico Samuel é o último juiz E é o primeiro profeta Quando eu falo que ele é o último juiz Ele finda um ciclo E abre outro período Esse Samuel que é o primeiro profeta Vai ungir Saúl Rei Eleito pelo povo Que vai buscar a jumenta de papai Saúl é ungido rei Nesse período que Saúl é rei Saúl começa a guardar ovelhas E não obedece a ordem de Deus Deus rejeita Saúl E manda Samuel na casa de Esé Quando Samuel chega na casa de Esé Esé apresenta seus filhos Entre os filhos vai vir Eliab Abinadab e Samar Que fazia parte do exército Saúl A Bíblia diz Que nenhum dos mancebos que compareceu Perante Samuel Foram ungidos por ele Mas Deus mandou perguntar Por boca de Samuel A seu pai Ao pai de Davi Se havia acabado os mancebos E a Bíblia diz que Jessé diz Ainda tem um menor Davi comparece Davi é ungido Quando Davi é ungido Ele volta para cuidar das ovelhas Davi volta para cuidar das ovelhas E fica 14 anos Aguardando o cumprimento Deus cria uma situação Para que Davi entre em evidência No vale da lei Em pé do vale da quem 1 Samuel capítulo 17 O exército Saúl estava na fileira Para lutar contra Golias Os filhos de Esé estavam lá Eliab e Abinadab e Samar Davi vai levar pão e queijo Para os irmãos Pão para os irmãos Queijo para Saúl Quando Davi chega no vale Davi depara com o desafio de Golias E a Bíblia diz Que Davi prontamente Vai aceitar enfrentar Golias Quando Davi enfrenta Golias Davi vence Golias no vale Recebe Nical por esposa Jonathan por cunhado Saúl por sogro Davi vai morar no palácio E exentar a casa do pai dos impostos Davi agora Aguarda o tempo Saúl morre Jonathan morre Davi assume o trono Quando Davi assume o trono Davi faz um exército De quarenta homens Que eram completamente Desordenados Sem perfil E levanta os seus valentes Entre os valentes e Davi Estava Urias e Eteu Urias e Eteu Era casado com Betseba A Bíblia diz que de certa feita Davi não foi a peleja Visualizou Betseba Desprovido de roupa E desejou Trouxe e coabitou E a Bíblia diz que Davi então Arquipetou A morte de Urias e Eteu Urias e Eteu É morto Davi traz Betseba No palácio De Betseba Davi tem Salomão Davi morre Salomão edifica o templo De Salomão Vem Joroboão E Rooboão De Joroboão E Rooboão Vem as doze tribos Das doze tribos Levanta-se um rei Chamado Acabe Em Israel Casado com a mulher Chamada Jezabel Jezabel é filha de Etibaal Etibaal não teve filho Consagrou Jezabel A sacerdotisa Do outro lado em Judá Está o rei Chamado Jeusafá A Bíblia diz que esta Jezabel Ela traz os postes ídolos O incenso Coloca o altar a Baal Para dentro de Israel Nesse período Deus levanta um profeta Chamado Elias Elias o despita de Gileade Elias não tinha O teu nome da árvore genealógica Citada No livro das crônicas Nem dos reis Mas quando ele surge No contexto de Israel Ele profetiza Que não vai chover E três anos E seis meses Não chove E as mulas estão morrendo O pasto secando A água acabando E Acabe Queria matar Elias De Elias Vem Eliseu Elias é levado no céu Com carro de fogo Eliseu se torna profeta Eliseu deixa os seus bois Deixa as suas terras E vai cuidar O profeta Isaías É chamado de mini bíblia O profeta Isaías Trinta e nove profecias Antes o Messia E vinte e sete profecias Período Messia E pós-Messia O profeta Isaías É chamado De livro apocalíptico Porque Isaías Tem visão em metafísica E transcendentais Depois de Isaías Deus vai fazer sinal E maravilha Por intermédio De inúmeros profetas